Não tenha medo, Gideão Te chamei para vencer Não é o exército nem seu poder Mas maravilhas de minhas mãos Não quero muitos, quero trezentos Quero valentes comigo à frente Não quero muitos, quero trezentos Quero valentes comigo à frente Levante, levante a tocha E toque, e toque a trombeta E veja o que eu vou fazer E veja o que eu vou fazer Comigo, comigo trezentos São bem mais, bem mais que um milhão Confie, deixe eu ser seu capitão Confie, deixe eu ser seu capitão Não quero muitos, quero trezentos Quero valentes comigo à frente Não quero muitos, quero trezentos Quero valentes comigo à frente Levante, levante a tocha E toque, e toque a trombeta E veja o que eu vou fazer E veja o que eu vou fazer Comigo, comigo trezentos São bem mais, bem mais que um milhão Confie, deixe eu ser seu capitão Confie, deixe eu ser seu capitão Pararara, para, 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 para Levante, levante a tocha E toque, e toque a trombeta E veja o que eu vou fazer E veja o que eu vou fazer Comigo, comigo trezentos Bem mais, bem mais que um milhão Confie, deixe eu ser seu capitão Confie, deixe eu ser seu capitão Essa é a arca de Noé Que Deus mandou Encher de bichos Que Deus mandou Encher de bichos Então, o que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem jacaré? Sim Tem cipanzé? Sim Tem borboleta? Sim Tem bicicleta? Não O que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem cachorro? Sim Tem macaco? Sim Tem tartaruga? Sim Tem rapadura? Não Essa é a arca de Noé? Que Deus mandou Tem cipanzé? Tem cipanzé? Tem cipanzé? Tem cipanzé? Tem cipanzé? Noé foi muito, muito obediente E encheu a arca de muitos bichos Ela era a camponesa que sonhava em ser princesa E viver em um castelo alto, forte e tão belo Mas era só uma menina com uma vida tão sofrida Mais que confiava em Deus E seguia os planos seus Mais que confiava em Deus E seguia os planos seus Mais que confiava em Deus Sou mais que princesa Sou uma estrela Deus me chamou para brilhar Sou mais que princesa Sou mais que princesa Sou uma estrela Deus me chamou para iluminar Quando menos percebeu Esther tornou-se uma rainha Deus mudou sua vida E escreveu uma história linda Ela era corajosa Uma mulher de muita oração E sempre confiava em Deus E seguia os planos seus Sempre confiava em Deus Sempre confiava em Deus E seguia os planos seus Eu não sei o que fazer Eu não sei o que 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 Ele me chamou pra iluminar Sou mais que princesa Sou mais estrela Deus me chamou para virar Sou mais que princesa Sou mais que princesa Sou mais que princesa Deus me chamou pra iluminar Pra iluminar Pra iluminar Esta canção não é triste, embora Esta história seja de jovem Sempre fiel a Deus ele amava Mas uma cilada o deixou no pó Jó perdeu seus bois, depois ovelhas Os camelos e então seus filhos Mas espera até o final pra ver Tudo vai terminar bem Tudo vai terminar bem Deus está no controle da tua vida Guia teu futuro, então confia Tudo vai terminar bem Tudo vai terminar bem Deus está no controle da tua vida Guia teu futuro, então confia E Jó ficou coberto de feridas Até seus amigos só fizeram criticar Parecia que nada dá certo, mas... Tudo vai terminar bem Tudo vai terminar bem Deus está no controle da tua vida Guia teu futuro, então confia Tudo vai terminar bem Tudo vai terminar bem Deus está no controle da tua vida Guia teu futuro, então confia Tudo vai terminar bem No fim Jó recebeu Tudo vai terminar bem Deus está no controle da tua vida Deus está no controle da tua vida Quando em tua vida vier um furacão Canta bem alto Canta bem alto Esta canção Lembra que Jó não sabia seu futuro Mas Deus sabe tudo Deixe em suas mãos A Bíblia toda De capa a capa Me conta que Jesus me ama A Bíblia toda De capa a capa Me conta que Jesus me ama Ele me criou Ele me salvou Ele vai voltar pra me buscar Ele me criou Ele me salvou Ele vai voltar pra me buscar Jesus me ama Jesus me ama Todo dia, toda noite Todo tempo, toda hora Jesus me ama Jesus me ama Jesus me ama Não importa quem eu seja O que eu faça ou não faça Jesus me ama A Bíblia toda De capa a capa a capa De capa a capa Me conta que Jesus me ama Me conta que Jesus me ama A Bíblia toda De capa a capa Me conta que Jesus me ama Ele me criou Ele me salvou Ele vai voltar pra me buscar Ele me criou Ele me salvou Ele me salvou Ele vai voltar pra me buscar Jesus me ama Jesus me ama Jesus me ama Todo dia, toda noite, todo tempo, toda hora Jesus me ama Jesus me ama Não importa quem eu seja O que eu faça ou não faça Jesus me ama Jesus me ama Jesus me ama Todo dia, toda noite, todo tempo, toda hora Jesus me ama Jesus me ama Jesus me ama Não importa quem eu seja Não importa quem eu seja O que eu faça ou não faça Jesus me ama Lá se vai, Saulo em seu cavalo Perseguindo os cristãos Lá se vai, Saulo em seu cavalo Perseguindo os cristãos De uma luz clareou Lá se vai, Saulo em seu cavalo Perseguindo os cristãos De uma luz clareou Do cavalo caiu Lá se vai, Saulo em seu cavalo Perseguindo os cristãos Perseguindo os cristãos De uma luz clareou Do cavalo caiu Cego ele ficou Lá se vai, Saulo em seu cavalo Perseguindo os cristãos De uma luz clareou Do cavalo caiu Cego ele ficou Uma voz ele ouviu Do cavalo caiu Lá se vai, Saulo em seu cavalo Perseguindo os cristãos De uma luz clareou Do cavalo caiu Cego ele ficou Uma voz ele ouviu Cristo então Ele falou Lá se vai, Saulo em seu cavalo Perseguindo os cristãos De uma luz clareou Do cavalo caiu Do cavalo caiu Cego ele ficou Do cavalo caiu Ele ouviu Cristo então De uma luz clareou Do cavalo caiu Cego ele ficou Lá se vai, Saulo em seu cavalo Lá se vai, Saulo em seu cavalo Perseguindo os cristãos De uma luz clareou Do cavalo caiu Do cavalo caiu Do cavalo caiu Cego ele ficou Uma voz ele ouviu Uma voz ele ouviu Cristo então Ele falou Porque tu me perseguis E Saulo mudou O seu nome trocou O pregador se tornou Lá se vai, Saulo em seu cavalo Perseguindo os cristãos De uma luz clareou Do cavalo caiu Cego ele ficou Uma voz ele ouviu Cristo então Ele falou Porque tu me perseguis E Saulo mudou O seu nome trocou O pregador se tornou Paulo há muito salvou As mãos de torcas Costuravam roupinhas Para quem precisava As mãos de Samuel O sacerdote ajudava E o santuário limpavam Com as minhas mãos Eu quero ajudar Com as minhas mãos Eu vou Jesus mostrar Com as minhas mãos Eu quero ajudar As mãos de Davi Cuidavam das ovelhas Do seu pai lá no campo As mãos da menina escrava Ajudavam na mamã Mesmo longe de casa Com as minhas mãos Eu quero ajudar Com as minhas mãos Eu vou Jesus mostrar Com as minhas mãos Eu quero ajudar Com as minhas mãos Com as minhas mãos Eu vou Jesus mostrar Com as minhas mãos Eu quero ajudar Com as minhas mãos Com as minhas mãos Com as minhas mãos Eu quero ajudar 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 Com as minhas mãos O Senhor Gritem mais alto Ele está dormindo Ou talvez Baal Foi para o banheiro Podem gritar O dia inteiro Quem não existe Não pode estar ouvindo Cabem ao redor Do altar Um poço Encham de água Os cantos todos Nosso Deus é o único Que do céu fará cair O fogo Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Deus de Israel É o único Senhor É o único Senhor Só o Deus de Israel É o único Senhor Todo mundo é irmão Deus criou a todos nós Todo mundo é irmão Ele é o nosso pai Se é branco ou vermelho, negro ou beijo ou amarelo Se é rosa ou morena, todo mundo é irmão Se é gordinho ou magrinho, alto, médio ou baixinho Se é idoso ou jovenzinho, todo mundo é irmão Todo mundo é irmão Deus criou a todos nós Todo mundo é irmão Ele é o nosso pai Se é carioca ou baiano, se é areste ou goiano Se é polista ou acriano, todo mundo é irmão Se é falante ou calado, estrovetido ou acanhado Se é sério ou engraçado, todo mundo é irmão Todo mundo é irmão Deus criou a todos nós Todo mundo é irmão Ele é o nosso pai Se é esportista ou artista, cozinheiro ou cientista Cadeirante ou autista, todo mundo é irmão Todo mundo é irmão Deus criou a todos nós Todo mundo é irmão Ele é o nosso pai Todo mundo é irmão Deus criou a todos nós, todo mundo é irmão Ele é o nosso Pai Todo mundo é irmão, Deus criou a todos nós Todo mundo é irmão, Ele é o nosso Pai Todo mundo é irmão, Deus criou a todos nós Todo mundo é irmão, Ele é o nosso Pai No sexto dia da criação, Deus fez o homem, fez o Adão Agora vamos procurar cada detalhe do grande Adão Cadê o ombro? Tá aqui! Cadê o nariz? Tá aqui! Cadê o joelho? Tá aqui! E o cotovelo? Tá aqui! Cadê a mão? Tá aqui! Cadê o pé? Tá aqui! Cadê a orelha? Tá aqui! E a cabeça? Tá aqui! No sexto dia da criação, Deus fez o homem, fez o Adão Agora vamos procurar cada detalhe do grande Adão Cadê o queixo? Tá aqui! Cadê o umbigo? Tá aqui! Cadê a testa? Tá aqui! Cadê a perna? Tá aqui! Cadê o olho? Tá aqui! Cadê o braço? Tá aqui! Cadê a barriga? Tá aqui! E a panturrilha? É! Também tá aqui! Assim também Deus nos criou Com muita arte modelou Cada detalhe planejou Desde o princípio nos amou Deus colocou no céu O arco-íris da promessa Sete cores pra lembrar Que seu amor perfeita que seu amor perfeita que seu amor perfeito não vai terminar Falou para Noé que faria uma aliança Com um homem para sempre pra salvar da esperança E nas nuvens pôs essa lembrança Vermelho, laranja Amarelo, verde, azul Anil, violeta São as sete cores da promessa Que depois da chuva Deus revela Vermelho, laranja Amarelo, verde, azul Anil, violeta São as sete cores da promessa São as sete cores da promessa Que depois da chuva Deus revela Deus grudou com no céu O arco-íris da promessa Sete cores pra lembrar Que seu amor perfeita que seu amor perfeito não vai terminar Quando Jesus voltar O arco-íris da promessa Vai ser sinal da aliança Pra salvar da esperança E nas nuvens vai pôr a lembrança Vermelho, laranja Amarelo, verde, azul Anil, violeta São as sete cores da promessa Que depois da chuva Deus revela Vermelho, laranja Amarelo, verde, azul Anil, violeta São as sete cores da promessa Que depois da chuva Deus revela Vermelho, laranja Amarelo, verde, azul Anil, violeta São as sete cores da promessa Que depois da chuva Deus revela Vermelho, laranja Amarelo, verde, azul Anil, violeta São as sete cores da promessa Que depois da chuva Deus revela Amarelo, laranja Amarelo, laranja Amarelo, laranja Amarelo, machaca Amarelo, sal columna Amarelo, laranja Amarelo, cruzado Salve, tadamen Amarelo, زand utiliser Amarelo com as suas 醒idades Amarelo é magníficemu Amarelo Oceano é uma Amarelo é uma Amarelo, Ang Amarelo é uma Amarelo é uma Amarelo é uma Amarelo é uma Amarelo no Além de Deus não há outro, preferimos ir pra fornalha Não temos medo do fogo, não temos medo de nada Além de Deus não há outro, preferimos ir pra fornalha Pode tocar sua música, não vamos nos ajoelhar Pode obrigar todo mundo Nós não vamos nos prostrar Só adoramos ao Deus Altíssimo Só adoramos ao Deus Altíssimo Não temos medo do fogo, não temos medo de nada Além de Deus não há outro, preferimos ir pra fornalha Não temos medo do fogo, não temos medo de nada Além de Deus não há outro, preferimos ir pra fornalha Nós não temos outro rei, somos fiéis às suas leis Nós não temos outro rei, somos fiéis, somos fiéis às suas leis Não temos medo do fogo, não temos medo de nada Além de Deus não há outro, preferimos ir pra fornalha Não temos medo do fogo, não temos medo do fogo, não temos medo de nada Além de Deus não há outro, preferimos ir pra fornalha Ele com a gente sempre vai, no fogo ao nosso lado está Ele com a gente sempre vai, no fogo ao nosso lado está Um herói no mar, ser grande e forte E não aparece num instante Mas como eu e você, ele vem como um bebê Assim também Moisés tão pequenino Filhos e escravos lá no Egito Sofreu muito, mas venceu com o poder que vem de Deus Foi achado e criado pelo faraó no palácio Deus ali o preparava para libertar Israel Mas um dia ele bateu num Egito e se escondeu Mas no deserto Deus me encontrou E ali com ele falou Moisés, sei que você se sente fraco e pequeno Mas eu o escolhi para libertar o meu povo Não pense no que você pode fazer Pense no que eu posso fazer através de você Um herói Oh, 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 oh Eu quero você Um herói Oh, 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 oh Eu quero você E com o poder que vem do céu Mostrar pro mundo quem é Deus Um herói Oh, 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 oh oh, oh Oh, 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 eu quero ser Um herói Oh, 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 eu quero ser Com o poder que vem do céu Mostrar pro mundo quem é Deus Um herói Oh, 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 eu quero ser Jonas era um pregador Ia onde mandava o Senhor Mas um dia desobedeceu Foi pra outra cidade contra o que disse Deus Jonas era um pregador Ia onde mandava o Senhor Mas um dia desobedeceu Foi pra outra cidade contra o que disse Deus Ele desceu pro porão do navio Lá se deitou e dormiu tão tranquilo E uma tempestade forte começou Mesmo assim o pregador fujão não acordou Jonas, acorde, porque você não clama ao seu Deus Estamos afundando Ai que tempestade, isso é tudo culpa minha Eu estou fugindo de Deus, desobedecendo o que ele me pediu Podem me jogar no mar, eu sei que as ondas vão parar E só assim todos vocês ficarão salvos Tibum, jogaram Jonas no mar Um grande peixe engoliu E Jonas girando na barriga do bicho Entendeu que não obedeceu só na nisso Tibum, jogaram Jonas no mar Um grande peixe engoliu E Jonas girando na barriga do bicho Entendeu que não obedeceu só na nisso Tibum Inheque E Jonas girando na barriga do bicho Entendeu que não obedeceu só na nisso Tibum, jogaram Jonas no mar Inheque Um grande peixe engoliu E Jonas girando na barriga do bicho Entendeu que não obedeceu só na nisso Mesmo fugindo Deus o salvou E na praia o peixe jogou Jonas logo se levantou Pegou e na cidade tanta gente salvou Sansão, o fortão do cabelão Sansão, o fortão do cabelão Mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão Mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão Antes de nascer foi escolhido por Deus Pra livrar o povo de Israel dos filisteus Se tornou muito forte mais que um leão Venceu mil homens com um osso Não tinha nem espada não Sansão, o fortão do cabelão Mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão Sansão, o fortão do cabelão Mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão Mas se ele não ouvia o conselho dos pais Das mulheres filisteias ele foi atrás E ao invés de juiz do povo de Deus Foi jovem sem juízo Só seguia os desejos seus Sansão, o fortão do cabelão Mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão Sansão, o fortão do cabelão Mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão E por Dalila ele se apaixonou E o segredo de sua força para ela contou Cortaram seus cabelos e o fizeram mal E Sansão perdeu sua força Se tornou como alguém normal Sansão, o fortão do cabelão Mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão Sansão, o fortão do cabelão Mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão Mas arrependido a Deus Sansão orou Deus ouviu e sua força logo restaurou As colunas do templo de Dagom Ele derrubou e os filisteus derrotou Sansão, o fortão do cabelão Que pediu a Deus a nova mente e coração Sansão, o fortão do cabelão Que pediu a Deus a nova mente e coração Sansão, o fortão do cabelão Sansão, o fortão do cabelão Que pediu a Deus a nova mente e coração O vento soprava, ish, ish, ish As ondas subiam, uau, uau, uau Os discípulos tremiam, ui, ui, ui Achavam que vinha um fantasma, ai, ai, ai Mas era Jesus, ó, ó, ó Andando sobre as águas, uai, uai, uai Pedro também quis andar, ei, ei, ei Caminhou sobre o mar, bravo, bravo, bravo Mas Pedro teve medo, af, af, af Começou a afundar, socorro Mas Jesus segurou o ufo, ufo, ufo E pro barco o levou, viva, viva, viva Opa, oba, ah Se estou com Cristo, paro de ae, ai Opa, oba, ah Não vivo mais com medo, aprendi a confiar Opa, oba, ah Se estou com Cristo, paro de ae, ai Opa, oba, ah Não vivo mais com medo, aprendi a confiar O vento soprava, ish, ish, ish As ondas subiam, uau, uau, uau Os discípulos tremiam, ui, ui, ui Achavam que vinha um fantasma, ai, ai, ai Mas era Jesus, ó, ó, ó Andando sobre as águas, uai, uai, uai Pedro também quis andar, ei, ei, ei Caminhou sobre o mar, bravo, bravo, bravo Mas Pedro teve medo, af, af, af Começou a afundar, socorro Mas Jesus segurou, ufa, ufa, ufa E pro barco o levou, viva, viva, viva Opa, oba, ah Se estou com Cristo, paro de ae, ai Opa, oba, ah Não vivo mais com medo, aprendi a confiar Opa, oba, ah Se estou com Cristo, paro de ae, ai Opa, oba, ah Não vivo mais com medo, aprendi a confiar Opa, oba, opa, oba, opa, oba, ah Opa, oba, opa, oba, ah Crianças, esse trabalho é um pouquinho difícil Opa, oba, 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 ah Opa, 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 oba, ah Se estou com Cristo, paro de ae, ai Opa, oba, ah Não vivo mais com medo, aprendi a confiar Opa, oba, ah Se estou com Cristo, paro de ae, ai Opa, oba, ah Não vivo mais com medo, aprendi a confiar Pra terminar, vem quem consegue fazer bem rápido Opa, oba, 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 ah Me preparo para a luta Visto agora a minha armadura Contra o pecado e tudo o que é mal Eu vou guerrear O Senhor nos exércitos É quem me dá força e poder Só com Ele vou vencer Só com Ele vou vencer Alto Direita, vou ver Meia volta, vou ver Esquerda, vou ver Descansa Frente pra retaguarda Sentido Marcar, passo Me preparo para a luta Me preparo para a luta Visto agora a minha armadura Contra o pecado e tudo o que é mal Eu vou guerrear O Senhor dos exércitos É quem me dá força e poder Só com Ele vou vencer Só com Ele vou vencer Sinto da verdade Com graça da justiça As amparas da preparação Para anunciar a paz Espírito da fé Capacete da salvação Espada da palavra de Deus Me preparo para a luta Visto agora a minha armadura Contra o pecado e tudo o que é mal Eu vou guerrear O Senhor dos exércitos É quem me dá força e poder Só com Ele vou vencer Só com Ele vou vencer Quem quer ser inteligente Escolhe bem o que comer Quem quer ser saudável Sabe bem o que deve comer Nada de eca Isso não Nada de mãe Quer isso não Criança boa, inteligente Come tudo o que faz bem Chuchu, banana, abobrinha, inhão Minha selga, couve, melancia, aipim Mamão, melão, ameixa, vagem, tomate Maçã, laranja, batatinha, alface Coma de tudo o que Jesus criou Pra vegetais e frutas de gassim Sim, sim, sim Coma de tudo o que te faz tão bem Pro que é saudável Diga sim, sim, sim Quem quer ser inteligente Escolhe bem o que comer Daniel e seus amigos Escolheram muito bem Ficaram fortes e espertos Bem corados e bonitos Até o rei se surpreendeu Como a comida fez tão bem Caju, amora, beterraba, quiabo Repolho, milho, espinafre, caqui Cenoura, ervilha, berinjela, pepino Caja, morango, abacate, kiwi Coma de tudo o que Jesus criou Pra vegetais e frutas de gassim Sim, sim, sim Coma feliz o que te faz tão bem Pro que é saudável Diga sim, sim, sim Quem quer ser inteligente Escolhe bem o que comer Quem quer ser saudável Sabe bem o que deve comer Nada de eca, isso não Nada de mãe, queira, isso não Criança boa, inteligente Come tudo o que faz bem Caju, amora, beterraba, quiabo Repolho, milho, espinafre, caqui Cenoura, ervilha, berinjela, pepino Caja, morango, abacate, kiwi Coma de tudo o que Jesus criou Pra vegetais e frutas de gassim Sim, sim, sim Coma feliz o que te faz tão bem Pro que é saudável Diga sim, sim, sim Coma de tudo o que Jesus criou Pra vegetais e frutas Diga sim, sim, sim Coma feliz o que te faz tão bem Pro que é saudável Diga sim, sim, sim Quem quer ser inteligente Escolhe bem o que comer Daniel e seus amigos Escolheram muito bem Ficaram fortes e espertos Bem curados e bonitos Até o rei se surpreendeu Como a comida fez tão bem Davi tocava sua harpa Para louvar o Criador Tocava o seu instrumento Com muita arte e amor Miriam tocava o tamborim Para louvar o Criador Tocava o seu instrumento Com muita arte e amor Todo ser que respira Louve o nome do Senhor Todo ser que respira Louve o nome do Senhor Os sacerdotes tocavam as trombetas Para louvar o Criador Tocavam o seu instrumento Com muita arte e amor Azaf tocava o címbalos Para louvar o Criador Tocava o seu instrumento Com muita arte e amor Todo ser que respira Louve o nome do Senhor Todo ser que respira Louve o nome do Senhor E eu toco o meu violão Para louvar o Criador Eu toco o meu instrumento Com muita arte e amor E eu também toco o meu piano Para louvar o Criador Eu toco o meu instrumento Com muita arte e amor Todo ser que respira Louve o nome do Senhor Todo ser que respira Louve o nome do Senhor Esse é o coral dos bichos Venham com a gente cantar Esse é o coral dos bichos Venha com a gente louvar Tem o ato E tem o pato Esse é o coral dos bichos Venha com a gente cantar Esse é o coral dos bichos Venha com a gente louvar Tem o cachorro Esse é a coral dos bichos Venham com a gente cantar Esse é a coral dos bichos Venham com a gente louvar Tem a galinha Tem a galinha Tem a galinha Tem a galinha Esse é a coral dos bichos Venham com a gente cantar Esse é a coral dos bichos Venham com a gente louvar E tem a vaca E tem a vaca E tem a vaca Mamô, 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 mamô Esse é a coral dos bichos Venham com a gente cantar Esse é a coral dos bichos Venham com a gente louvar Tem o macaco, o-a-a, o-o-a-a Esse é o coral dos bichos, vem com a gente cantar Esse é o coral dos bichos, vem com a gente louvar E tem o gato, miau-miau-miau, miau-miau-miau-miau E tem o gato, miau-miau-miau, miau-miau-miau-miau E tem o gato, miau-miau-miau-miau-miau-miau-miau E tem o gato, miau-miau-miau-miau-miau-miau-miau-miau-miau Esse é o coral dos bichos, vem com a gente cantar Esse é o coral dos bichos, vem com a gente louvar Tem a ovelha, pê-pê-pê, pê-pê-pê-pê Tem a ovelha, pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê Tem a ovelha, pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê Esse é o coral dos bichos, vem com a gente cantar Esse é o coral dos bichos, vem com a gente louvar Tem um leão Tem um leão Tem um leão Tem um leão Toda criação canta em louvor Ao Deus que tudo fez Ao Deus que é Criador Toda criação canta em louvor Ao Deus que tudo fez Ao Deus que é Criador Esse é o coral dos bichos Eu abro a minha janela Eu vejo tanta coisa bela O céu, o sol, os passarinhos Um casal e doze bem juntinho Eu vejo a menina lendo E seu irmão ali correndo E perto, amigos, jogando bola Do outro lado, gente indo pra escola A vida é tão boa Eu não estou aqui à toa Estou aqui para amar Pra sorrir e pra cantar A vida é tão boa Eu não estou aqui à toa Estou aqui para amar Pra sorrir e pra cantar Eu abro a minha janela Eu vejo tanta coisa bela Família rindo Fazendo selfie E orando a Deus Um jovem agradece E mesmo quando estou sofrendo Com Deus então vou entendendo Que sempre posso ajudar E sempre há razão pra amar A vida é tão boa Eu não estou aqui à toa Estou aqui para amar Pra sorrir e pra cantar A vida é tão boa Eu não estou aqui à toa Estou aqui para amar Pra sorrir e pra cantar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Minha vida é uma viagem para o céu Sou feliz pois vou me encontrar Com o meu Deus Quando Jesus entra no nosso coração Ele muda tudo Muda, muda, muda o que pensamos Quando Jesus entra no nosso coração Ele muda, 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 muda o que vemos Muda o que pensamos Canta com a gente, tia Cicel Quando Jesus entra no nosso coração Ele muda, 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 muda o que pensamos Muda, 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 muda o que amamos Muda o que falamos Muda o que pensamos Muda o que pensamos Muda o que pensamos Quando Jesus entra no nosso coração Ele muda tudo Muda, muda, muda Muda o que fazemos Muda o que amamos Muda o que falamos Muda o que falamos Muda, muda, muda o que pensamos Mudamos, muda o que vemos, muda o que pensamos Quando o amor de Jesus entra na nossa vida, a gente fica tão diferente Fica tão melhor, fica parecido com Jesus Quanta coisa muda, hein? Muda onde vamos, muda o que fazemos Muda o que amamos, muda o que falamos Muda o que vemos, muda o que pensamos Muda tudo pra melhor Grande barulhada na torre de Babel Grande barulhada na torre de Babel Acabou meu tijolo, traz pra mim Hã? Isso é uma jaca Ou, alguém traz um martelo aí pra mim? Mas isso aqui é uma galinha Foi um auê, um auê, um auê, ninguém podia se entender Grande barulhada na torre de Babel Grande barulhada na torre de Babel Je ne comprende pas Tchantzau, tchantzau A carneri de Kutonjuntime Por que ninguém entende o que estou falando? Foi um auê, um auê, um auê, ninguém podia se entender Foi um auê, um auê, um auê, ninguém podia se entender Foi um auê, um auê, um auê, ninguém podia se entender Foi um auê, um auê, um auê, ninguém podia se entender Grande barulhada na torre de Babel Grande barulhada na torre de Babel Agora a gente vai cantar essa frase, só que trocando as vogais Primeiro com A, depois com as outras É pra gente imaginar a confusão que foi Granda baralhada na tarra da babau Granda baralhada na tarra da babau Com E Grande bererebe, meterre bebebel Grande bererebe, meterre bebebel Com I Gritibiri ridi, nitiridibibiu Granda baralhada na tarra da babau Granda baralhada na tarra da babau Grundo por olho do, no turro do bubu Foi o Mauê, o Mauê, o Mauê, ninguém podia se entender Foi o Mauê, o Mauê, o Mauê, ninguém podia se entender Foi uma uê, uma uê, uma uê, ninguém podia se entender Foi uma uê, uma uê, uma uê, ninguém podia se entender É, pessoal, pessoal, alguém aqui fala português? André, Tiago, Pedro e João Numa noite foram pescar Nenhum peixizinho conseguiram pegar Desanimados ficaram de tanto tentar Jesus apareceu de manhã E um pedido fez para eles Joguem de novo as redes ao mar Muitos peixinhos vocês vão encontrar Peixes, peixes, muitos peixes Peixes, peixes, muitos peixes Peixe na esquerda, peixe na direita Peixe lá em cima, peixe lá embaixo Peixes, peixes, muitos peixes Peixes, peixes, muitos peixes Peixe na esquerda, peixe na direita Peixe lá em cima, peixe lá embaixo André, Tiago, Pedro e João Numa noite foram pescar Nenhum peixizinho conseguiram pegar Desanimados ficaram de tanto tentar Jesus apareceu de manhã E um pedido fez para eles Jovem de novo, as redes ao mar Muitos peixinhos vocês vão encontrar Peixes, peixes, muitos peixes Peixes, peixes, muitos peixes Peixe na esquerda, peixe na direita Peixe lá em cima, peixe lá embaixo Peixes, peixes, muitos peixes Peixes, peixes, muitos peixes Peixe na esquerda, peixe na direita Peixe lá em cima, peixe lá embaixo Peixes, peixes, peixes Uau! Quanto peixe! Tem peixe pra todo lado Eu nunca vi tanto peixe Jesus é incrível mesmo Olha o que acontece quando a gente confia nele Peixes, peixes, muitos peixes Peixes, peixes, muitos peixes Peixe na esquerda, peixe na direita Peixe lá em cima, peixe lá embaixo Quem ouve as palavras de Jesus E vive de acordo com elas É como um homem prudente Que sua casa construiu sobre a rocha Quem ouve as palavras de Jesus E vive de acordo com elas É como um homem prudente Que sua casa construiu sobre a rocha Xiii, olha essas nuvens Acham que tá vindo um temporal Cá, 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 caiu a chuva Transbordaram os rios Sopraram os ventos e a casa não caiu Cá, 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 caiu a chuva Transbordaram os rios Sopraram os ventos e a casa não caiu Certeza? Não caiu mesmo? É verdade, ela não caiu Que incrível! Mas peraí, eu acho que essa história não acaba aqui Presta atenção Quem ouve as palavras de Jesus E não vive de acordo com elas É como um homem insensato Que sua casa construiu sobre a areia Quem ouve as palavras de Jesus E não vive de acordo com elas É como um homem insensato Que sua casa construiu sobre a areia Xiii, olha essas nuvens Parece que tá vindo um temporal de novo Ah não, acho que isso não vai ser nada bom Cá, 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 caiu a chuva Transbordaram os rios Sopraram os rios Sopraram os ventos e a casa Cá, 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 caiu a chuva Transbordaram o céu Transbordaram o céu Sopraram os ventos e a casa Que a casa? A casa caiu a chuva Essa história nos ensina que devemos construir a nossa vida sobre a rocha Essa história nos ensina que devemos sempre agir conforme o que Jesus ensina Essa história nos ensina que devemos construir a nossa vida sobre a rocha Essa história nos ensina que devemos sempre agir conforme o que Jesus ensina O que Jesus ensina que devemos construir a nossa vida sobre a rocha